E o volante Mashiach Como o Rebbe sempre enfatizava, a vinda e revelação de Mashiach depende de cada um de nós, cabe a cada um de nós se empenhar para aproximar e agilizar a vinda de Mashiach. E aqui em termos místicos, nesse pronunciamento, o Rebbe explica o Behegdeh Mayaduah, introduzindo algo que é conhecido dos mestres chassídicos, que estão nos livros clássicos da chassidut, que em todos os livros de Israel, há um nome de Mashiach, que dentro de cada um de Israel há uma faísca, há uma centelha da alma de Mashiach, ou seja, um pouco da alma de Mashiach está presente dentro de cada um de nós. E aqui o Rebbe traz provas disso também baseadas não só na Kabbalah e na mística, mas no Talmud de Yerushalmi, Ou seja, ele traz lá citações bíblicas de versículos que são interpretados simultaneamente, versículos proféticos, cuja interpretação, por um lado, diz fazer alusão a Mashiach, e por outro lado, se aplica a cada um de nós individualmente. Será que são duas interpretações contraditórias? Diz o Rebbe, não. Ambas as interpretações, elas se conciliam, porque na realidade, quando se fala que isso se aplica a Mashiach, ou se aplica a cada um de nós, dentro de cada um de nós existe uma centelha da alma de Mashiach. Isso está relacionado com o nível mais elevado da nossa espiritualidade, e é sabido que a alma tem cinco nomes, e não são apenas cinco nomes, conforme diz o Midrash, mas conforme descrito na Kabbalah, são cinco níveis, cinco categorias, uma mais elevada que a outra, de baixo para cima, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechidah. O quinto nível e mais elevado de todos é esse que é chamado Yechidah. E o Rebbe nos diz que, de acordo com a Kabbalah, esse nível, o Yechidah, que é o mais alto de todos, é o nível que está conectado à centelha de Mashiach, dentro de cada um de nós. Porque Mashiach, na realidade, ele terá não só um papel único na história, mas ele também será portador de uma espiritualidade única que jamais se revelou, ou seja, em Mashiach estará presente essa alma nesse nível de Yechidah, nesse nível mais elevado. Então, outros grandes tzadikim, ele chegava ao nível de Neshama, alguns ao nível de Chaya, que é um nível transcendental, mas esse nível de Yechidah, às vezes, se manifesta momentaneamente, mas no caso de Mashiach, se fala que ele vai ser portador, de forma efetiva e constante, dessa categoria espiritual elevadíssima, chamada Yechidah. Portanto, ele é chamado Yechidah Klalit, Yechidah geral. Ele contém e comporta dentro de si esse grau elevado de espiritualidade, que cada um tem um resquício dele dentro de si. Nishmatosh el Mashiach Tzidkeinu, mas a alma de Mashiach é chamada Yechidah, Yechidah Klalit, aquela alma elevadíssima, que representa, que personifica, esse grau mais elevado de espiritualidade. Por isso, ele nos diz... Então, por exemplo, está escrito, alguns falam que no dia de Yom Kippur se revela, se manifesta, por isso Yom Kippur tem cinco rezas, e a quinta reza, Neilah, aquela reza única e especial, corresponde ao nível mais elevado da alma. Então, ou Yeudim, que foram até o martírio, às vezes, pela sua fé, se fala que nesses instantes se revelou e se manifestou neles esse grau elevadíssimo de espiritualidade, Yechidah Shubenefesh, mas de qualquer forma, em Mashiach, isso vai estar presente de forma contínua, de forma efetiva. Por isso se fala, mas cada um de nós tem uma centelha disso, tem uma faísca disso. Quando cada um de nós conseguir trazer à tona essa centelha de Mashiach que possui no seu interior, quando cada um de nós chegar a revelar esse nível mais elevado da sua alma, esse potencial imenso que existe dentro de nós, chamado Yechidah, quando cada um de nós revelar o Mashiach que existe dentro de si, revelar esse nível de Yechidah, esse nível espiritual único elevado, com isso, através disso, Com isso, nós estamos apressando, agilizando e efetuando a revelação desse Yechidah geral, desse nível superior de espiritualidade, personificado em Mashiach, presente na alma de Mashiach. Ou seja, com isso, no momento que nós conseguimos trazer o nosso Mashiach particular, trazendo à tona, revelando a nossa espiritualidade latente no seu potencial máximo, que é esse nível de Yechidah, que é essa centelha de Mashiach, com isso, nós apressamos e efetuamos a chegada de Mashiach, do Mashiach geral, para todo mundo. Shehazi e Yurebe nos falam que esse grau máximo único de espiritualidade, ele está presente nas pessoas, ou seja, em cada um de nós há um resquício disso. E Mashiach, ele é portador dessa alma, isso está presente também na Torá e no mundo, nos diz o Rebbe, seja quando cada um de nós trouxer à tona o seu Mashiach, revelar a sua espiritualidade única nesse grau elevado, com isso, nós vamos conseguir atrair a revelação da alma sagrada de Mashiach, que é Echidah Klali, Sheaz, Yeagilu, e Detorah, Hadashah, Meiti, Tetzei. Então vão se revelar novas facetas da Torá, conforme está escrito nas profecias bíblicas interpretadas no Midrash, como essa nova revelação da Torá vai partir de Deus, que é a parte mística, esotérica da Torá, que isso é chamado, Yechidah Sheba Torá, a parte única mais elevada da Torá, que tem todos, que contém todos esses ensinamentos profundos, místicos, esotéricos, e no momento que se revelar nas nossas almas essa parte única elevada, no momento que se revelar na Torá a parte única elevada dos ensinamentos místicos, etc., isso também vai transformar o mundo, nas palavras do profeta, ou seja, irá se revelar no mundo também aquilo que o mundo tem de melhor e de mais elevado, que esse nível único elevado irá então se propagar e se revelar no mundo inteiro, quando nós vamos ver a revelação do Deus único, de uma forma única, unificada, no mundo, havendo uma fusão total e completa, perceptível e evidente, quando nós vamos ver que tudo está unificado com Deus.